Olá, eu trouxe algumas curiosidades sobre formas de dobrar papel, ou melhor, sobre dobras de papel. Você já tentou dobrar o papel ao meio em algumas vezes? Você já fez isso? Então, a gente consegue, em média, dobrar o papel ao meio de 6 a 7 vezes. Então, pega uma folha de papel, você dobra ao meio, uma vez, dobrei uma, duas, três, quatro, cinco. Já tá ficando difícil. Não sei se eu vou conseguir fazer a sexta. Consegui, consegui. Seis! A sétima já não dá. Olha aqui como é que tá pequenininho. A sétima já não dá. Tenta fazer esse teste, é legal. Em 2012, se eu não tô enganada, uma estudante americana entrou pro Guinness Book, porque ela teve disposição. Ela pegou um papel bem fininho, de 400 metros de comprimento, e conseguiu fazer 12 dobras nesse papel. Feito, nunca conseguido antes. Muito legal. Então, ela esticou esse papel na rua da casa dela, e foi dobrando, 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 e conseguiu fazer 12 dobras. Eis aí um desafio pra você, meu querido. Se você pegar um papel bem fininho, pode ser do mesmo tamanho, ou um pouquinho maior do que o dela, e conseguir fazer 13 dobras, aí está a sua oportunidade de ficar famoso e entrar pro Guinness Book também, tá? Outra curiosidade muito legal, é que se você conseguir pegar um papel e fizer 42 dobras nele, você vai conseguir chegar na lua. A espessura desse papel vai ser do tamanho da distância da lua. Mas, se você tiver, assim, ó, com um pouquinho mais de disposição, e quiser dobrar um pouquinho mais, fizer 50 dobras, o papel que você vai precisar, a quantidade de papel que você vai precisar, é nada mais, nada menos do que 2 terços da distância da Terra até o Sol. Acredite! E é verdade esse bilhete. Exatamente isso. Exatamente isso. O quê? Que tamanho é esse? 149 milhões e 600 mil quilômetros de papel. É muito papel! Você pode estar com muita disposição e querer dobrar esse papel 103 vezes. Se você pegar um papel suficientemente grande e fizer 103 dobras, a espessura desse seu papel vai ser maior do que o universo. Pasme! E a gramatura dele, a espessura desse papel tem que ser de 0,1 milímetro, um décimo de milímetro de espessura ou menor que isso, né? É um papel extremamente fino. E por que que essas 103 dobras vai ficar com uma espessura tão grande assim? Será que eu tô maluca? Mas pensa comigo. Quando você tem um papel que você faz uma dobra, ó, você tem um papel aqui, uma unidade, você fez uma dobra, agora aqui você já tá com dois papéis. E aí você vai fazer, vai dobrar de novo e agora você já não tá mais com dois, você tá com quanto aqui? Dobrou, você tá com quatro. E aí se você dobrar o meio novamente, você não tem mais quatro, você vai tá com esse quatro de baixo, com esse quatro de cima, virou oito. Então tá sempre dobrando, isso aqui é uma progressão geométrica. É uma PG de razão 2. Então quando você fizer isso 103 vezes, essa PG cresceu muito, 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 muito. Por isso que se você fizer 103 dobras, ela vai ser maior do que, a espessura do papel vai ser maior do que o universo. Legal, né? Muito legal. Obrigado. Obrigado.